Anjo de Deus, repousa sobre nós, vinde nesta noite, sobre cada um de nós, anjo de Senhor, repousai sobre cada filho de Jaboatão, que nesta noite diz obrigado Senhor, por esta cidade, nos seus 420 anos de história e de vitória. Tem um anjo perto de você, ele veio receber o teu pedido, vai apresentar o teu problema ao Senhor, Para ele derramar o seu amor, tem um anjo perto de nós, tem um anjo perto de você, Ele veio receber o teu pedido, vai apresentar o teu problema ao Senhor, Para ele derramar o seu amor, anjo de Deus, repousa sobre nós, anjo de Deus, recebe as nossas orações, Levai as nossas preces, ao Senhor Jesus, e pede paz aos nossos corações, Anjo de Deus, repousa sobre nós, anjo de Deus, recebe as nossas orações, Levai as nossas preces, ao Senhor Jesus, e pede paz aos nossos corações, Levai as nossas orações, tem um anjo, anjo de Deus, Tem um anjo perto de vocês, anjo de Deus, Obrigado Senhor por esta noite, Temos um anjo perto de vocês, anjo de Deus, Obrigado por esses filhos e filhas que cantam a presença dos anjos, Amargamente Deus, anjo bêncścią, Walker, Seu problema ao Senhor, pra ele derramar o Seu amor. Anjo de Deus, repousa sobre nós. Anjo de Deus, recebe as nossas orações. Levai as nossas preces ao Senhor Jesus e pede paz aos nossos corações. Anjo de Deus, repousa sobre nós. Anjo de Deus, recebe as nossas orações. Levai as nossas preces ao Senhor Jesus e pede paz aos nossos corações. E pede paz, e pede paz aos nossos corações. E pede paz, e pede paz aos nossos corações.